Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Scudeira e esse é o canal Oficial de Cortes e você assiste agora mais um trechinho lá do Bitnada. Fundo de Bitcoin pode superar o maior ETF de ouro em breve. Ai meu Deus. Ai meu Deus. O fundo de Bitcoin da Grayscale. Eu não tô falando que não dá pra pumpar, tá? Não é isso que eu tô falando, eu tô achando difícil. Mas como eu não entendo porra nenhuma, pode ser que os caras tenham pumpado mesmo e o bagulho é louco. O Ethereum. Mas o Ethereum, ele... Ontem, o que acontece? Ontem rolou o hard fork, a gente até falou aqui de manhã. Então quando tem hard fork, quando tem uma parada de melhoria, a galera fica toda eufórica, tá? Então eu acho que isso que levou o Ethereum, certo? Mesmo porque o Ethereum não subiu tanto assim. Se a gente for parar pra ver, o Ethereum... É que o Bitcoin deu uma cadinha, tá? Mas é 3%. Cara, 3% dá pra gente falar que pumpou, né? Dá pra gente falar. Mas beleza. Depois a gente... Depois a gente vê aí. Legal. Vamos voltar pra cá. Bom, fundo de Bitcoin pode superar o maior ETF de ouro em breve. Qual que é o maior ETF de ouro? É o GLD, tá bom? É o GLD. Vamos achar aqui na matéria. Para Mike McCloney, analista da Bloomberg, o Grayscale Bitcoin Trust, o GBTC, pode superar o SPDR Gold Shares, o GLD. O maior ETF de ouro do mundo, tá? Mais que isso. O ponto de virada pode ocorrer até julho deste ano. Em sua análise, McCloney utiliza a evolução no fluxo de entrada de dinheiro nos dois fundos. Eu vi isso ontem. A Paradigma colocou ontem no Instagram deles o seguinte. Como que tá saindo dinheiro do ETF do GLD e como que o GBTC tá subindo. Eles estão num ponto de intersecção. Eles estão muito próximos agora, tá? E ambos estão próximos de um ponto de encontro. O GLD conta atualmente com 57 bilhões em ativos sob gestão, enquanto o GBTC 39. Tem uma distanciazinha, mas o que acontece? O GLD tá caindo e o GBTC tá subindo. Eu acho cedo pra gente falar que as pessoas estão tirando de ouro, que é um ativo seguro, com baixíssima volatilidade, e aí reserva de valor, aquela coisa toda. Eu acho difícil que hoje as pessoas estejam tirando de ouro pra colocarem Bitcoin. Eu acho difícil. Mas é um movimento que deve acontecer. Deve acontecer. Tá? Certo? Então é isso. O maior fundo de Bitcoin que hoje é o GBTC, que eu acho que ele vai ser superado quando tivermos um ETF de Bitcoin nos Estados Unidos. O GBTC deve ser. Inclusive, a gente até falou sobre isso, né? O GBTC, eles querem transformar o trust deles, eles querem transformar o trust deles em um ETF. Eles já pediram, fizeram essa pedida lá pra SEC lá nos Estados Unidos. Vamos ver o que vai dar. Eu acho que a gente vai ter um ETF ainda maior. Cara, e só começou, cara. Só começou, só começou. Isso aqui, esse mercado aqui vai ficar muito grande. Esses 2.23 aqui, 2.23 aqui, vai ficar pequeno. Vai ficar pequeno. Vezes 10 eu nem comemoro. Vezes 10 eu nem comemoro. Menos de 20 trilhões eu nem comemoro. Isso vai acontecer. Lembrando que, a gente já mostrou aqui, né? Como é que a gente entra lá, cara? Como é que era? Ah, não. É crypto. Crypto. Crypto Market. Vamos achar aqui. Crypto Index. Não é isso que eu quero. Ó. Crypto Total Market excluindo Bitcoin. Não, eu quero total. Isso, eu quero com Bitcoin. Só pra gente ter uma noção, só pra gente ter uma noção, há um ano atrás, todo o nosso mercado, todo o nosso mercado, Bitcoin, Ethereum, CHZ, DOT, tudo, 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 valia 100 bilhões. Há um ano atrás, exatamente um ano atrás. Hoje a gente tá falando em 2.23. Valia 100 bilhões. A gente multiplicou por 20. A gente multiplicou por 20. Olha isso aqui, cara. 2.000% em um ano, tá? Ah, Felipe, mas você pegou o fundo do Corona Crash. Beleza. Olha aqui, ó. 2019. Olha quanto valia em 2019. Menos de 90 bilhões. Olha aqui embaixo, aqui, ó. 90.8 bilhões. Ah, Felipe, mas aí também é na queda. Olha quanto valia isso aqui há quatro anos atrás, cara. 2017, quatro anos atrás, vamos pegar exatamente quatro anos, que é abril, né? Vamos pegar abril de 2017. Abril de 2017, olha só, valia 20 bilhões. A gente tá falando em 2.2 trilhões, tá? Então a gente tá falando aqui, ó, de quatro anos pra cá, cara, quatro anos não é nada, né? Minhas filhas tem seis, acabaram de nascer, tem seis anos já. A gente tá falando de 10.000%. 10.000% em quatro anos. Então, assim, é um mercado que é um bebezinho, é um bebezinho. Menos de 20 vezes, menos de 10 vezes hoje, menos de 20 trilhões eu nem comemoro. Nem comemoro. Nem comemoro, tio. Tá? Luiz de Maradona. Maradona! Real Madrid ainda não fechou o acordo. Acredito, tá falando da CHZ, né? O streaming pergunta se eu pago o premium do Trade View. Pago. A gente paga aqui no Bitnada, sim. Se vale a pena. Cara, vale a pena porque é um instrumento meu de trabalho, né? Então, como é meu instrumento de trabalho, né? Eu... Pra mim, vale a pena. Talvez uma pessoa amadora não... Amadora no sentido de não usar como profissão. Talvez não vale a pena. Tá? Beleza. Menos de 20 trilhões eu nem comemoro. Dito isso, a gente passa pra Coinbase. Coinbase fecha primeiro dia em negociação em queda de 14%. Vamos lá? Vamos mostrar aqui a Coinbase? Coinbase global. Na Nasdaq. Olha só que interessante. O dia de ontem, tá? Eles entraram, abriu aqui em 381, em algum momento foi até 430 e aí foi só queda livre. Bateu 300 dólares, fechou em 327. Vamos colocar num gráfico de 12 horas? Não mexeu nada. Vamos colocar num gráfico de 4 horas? Olha só que interessante. Então, aqui foi a abertura, tá bom? Aqui foi o início da negociação dela na Bolsa. Então, ela começa aqui em 380, rapidinho. Em algumas horinhas ela vai pra 400 dólares. Na outra parte ela vai pra 400 dólares e despenca, né? Então, a gente tem uma quedinha aqui de quase 20% aqui, ó. Do topo, né? Não, do topo deu até mais, né? Do topo até o fechamento. Do topo até o fechamento. Deu 23% de queda. A gente tá mostrando aqui, ó. Você tá vendo aqui em laranjinha aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Tá mostrando pré, né? Então, o pré-market, eles estão negociando em 354. Então, tem um ágilzinho aqui. Tem uma valorizaçãozinha do que eles estão negociando agora. Tá? Pode ser que ela abra aí com mais ou menos 7, 8% de alta no dia de hoje. Certo? Por acaso, alguém aí do chat investiu em Coinbase? Não precisa ter vergonha só porque caiu. É o seguinte. Mercado é isso. Não só se ganha. Sabe como é que chama um cara que só ganha? Ele chama mentiroso. Mercado ganha-se. Quem sabe o que faz. E mercado perde-se. Inclusive, pra quem sabe o que faz. Então, alguém aí do chat comprou Coinbase? Só pra eu ter uma noção. Se a nossa turma aqui tá comprando. Eu não comprei. Eu falei antes, eu não entro. Ó, Matheus Jackson. Jackson comprou. Legal. O André falou que ele queria, mas não entrou. Tá? Se alguém mais entrou, fala aí pra gente. Só pra eu ter uma noção, tá? Do número de pessoas aqui da nossa audiência, tá? Ó, o William Business diz o seguinte. Eu entrei na IPO e me ferrei. Você tá doido que eu vou comprar ações? É isso aí. Não investi por ser esse IPO diferente. Coinbase é token? Não, ela tá listada na bolsa Nasdaq, tá? Na bolsa da Nasdaq. Tá bom? E isso. A venda fechada é uma coisa. Mas quando ela abriu, quando ela foi listada na bolsa, pra qualquer um poder comprar e negociar, que caiu. Não, ela tá listada na bolsa. Não, ela tá listada na bolsa. Obrigado.